Fala Galenha, aqui trazemos um vídeo para vocês de Sonic e Dash Como vocês não comentaram, eu escolhi aqui e foi Sonic e Dash, tá bom? Se vocês não comentaram, não, quem manda? Se vocês que saem que é joelhada, eu sou de luta Não deu, porque eu escolhi Sonic e Dash Eita, daqui a pouco dá para ganhar aqui Próximo Coletar, coletar, coletar Legal E construir Pronto, gostou Agora bora Para a corrida E correr Bolinha Bolinha Pura Ah, não consegui Boba Vou passar o recorde do cara Ah não, bugou Vim, vim Aja é É Faz Sonic Ah não, vim Já deu, né? Vamos ver se assim é melhor É melhor Os comandos Eita Eita E E Tchau 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 Depois da Luca, ele não leva a esquerda, direita. Por quê? Depois da Luca, né? Ninguém me segura, agora eu comprei. Eu sou o Sonic. Bolinha pra sempre. Vamos salvar. Um pouco. Então, vocês vão. Bonita. Aqui tô passando recorde de todo mundo. E daqui a pouco eu arrumo um novo personagem pra mostrar pra vocês. E vai, Sonic. Eu sei como eu acertar a esperança, só que eu me esqueci de pular. Ó, film, 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 film. Ah, não. Perdi. E bolinha. Arrancada. Eu espero que eu consiga fazer mais uma arrancada. E pular. Desce. Bora. Tá bom. Bora correr. Ih, só foi um pouquinho. Tá bom. Póximo. Eita, tô perto do Silfer. Pronto. Bora ver. Aqui, pronto. Dez bola. Daqui a pouco eu vou deixar ele daqui. Tá bom. Vou pegar os núcleos. Eita, aqui tá pertinho, hein. Ó, filhinha deles. Tão ririnha. Bola. Uou. Eba. Consegui uma zona. Mas eu quero pegar os núcleos. Não há M. Game. Ah, tem. E pessoal, dá pra pegar o Silfer. E também sabe mais o que? Ele. O que eu quero pegar daqui? É o. O que eu quero pegar daqui? Ou isso. Tá bom? Vou aumentar aqui. Ih, foi o saída de frente. Vou aumentar toda a velocidade desse meu Sonic. E... Escudo. Vai, tá meio potenciado, né? Não, acabou. Então, bora pra corrida. Dá pra cabeça. Vai, 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 vai. E sai. Sai da minha frente. Sai, sai. Sai da minha frente. Ó, eu consegui a foquinha. O carnet. Bora, Sonic. Eu acho que Sonic deve correr por menos uns... Uns 10 segundos na frente. Um minuto. Porque ainda é mais rápido. Eu vou ir no servo, só. Pra nem saber. Não sei se tu quer animação, né? Eu fico da... Peus piores. Aqui é a molechinha. Lá tu não consegue. Nessa área daqui é o Sefão. Eggman. Bate a cota Eggman. Sonic 10. Ah, não. Não vai ser fácil assim, não. E aí, Eggman. 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 Essas missões são lentes. Demais. Uhu. Uma caixa. Pion. Sou mais rápido que essas duas caixas. Dog, tô no cantinho. E aí, Eggman. Ah, eu acho que é só pra tocar. Várias caixas. Vou tentar fazer de novo. Uou. Onde eu fui parar? Será que eu tô de lagunha? Desce. Sona verde. Pion. Pion. Não fiz nada. Tu vai não querer que o sonho é o mais forte que parece. Quando você se ataque, não vai mais a diferença. E por aí, ataque. Se ataque. E remorra. Ataque. Boa, Fê. Que feneixe. Que é mais legal. Que sabe onde é essa de pai, né? Finalmente. E fim, fim. Aqui é só mestre. Nem subindo. Ah, que eu só tenho 50 mestres. Ah, eu tô muito atrás. Bora, Sona. Não. Uou. Será que agora dá pra pegar o Silver? O que foi aqui? O que foi? Ah. Ué, Somba. Não. É alguma pessoa. Não. Não. Homem, Tatu. Boa. Tá bom. Eita. Boa, Fê, aqui. Construções. Tá pronto. Boa, Fê, aqui. Tá direito. E... 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 E a M. Boa, Fê. A M. Não tem nada. Bora, Fê. Volta. E... E... Bola, Bola, Sacorri. Quando eu consegui, né? Eu... E pessoal, tô indo aqui no Cefão. Eu disse que ela falta quando eu pagar o Nocro, né? Tá bom. Ainda eu tenho 5 minutos. E com certeza eu vou contar. Se eu conseguir dar o Cefão. Vocês não vai me dar de acordo, né? Será que é o Eggman ou não é? Vocês vão ver agora. E é o... Batalha contra Jelson de Sonic World. E fita-se estrelas. Viu? É mais rápido. Eu acho que ela é mais forte que o Eggman. De um belo percepimento. Qual foi o cidadão dele? Haha! E a guitarra é mais forte. Ai, ai. Ai, ai. Pegou de superça. É mesmo mais forte do que esse Eggman. O Eggman é muito forte. Ei, Bertão. Que fez isso lá em cima. E... Toma. Vou ganhar. Último. Ah, não. Oh! Agora sai, pessoal. Quando eu vou pegar a minha foto. E fala, galera. Aqui eu vou ter o vídeo para vocês de Sonic 10. Demorou aqui um tempo para vocês. Para vocês saibam em 10 segundinhos. Não foi? Eu vi quanto tempinho aqui para vocês. Não. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se o Eggman é melhor do que Sonic. E daqui eu não acho que eu vou poder dele. Então, bora. Tá sendo até maiorzinho. Vamos ver aqui um tempo para vocês caras. Se eu passar de Silver é melhor do que Sonic. Sim. Então, bora. Vamos ver aqui. E aí... Vim, vim. E é o desafio Pium, 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 pium Pium, pium Pium Lupe, let's go Bora, fira, eita E funciona Manda o urteplão aqui Vai, vai, vai Pium, pium Pium, pium Pium, pium Pium, pium Pium, pium 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 Piar a puxa Pium 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 Estou limpinho Os dois que eu sei daqui Não me pega não Oxi, que medo Me afetou Olha aí, porra Tu é cego, tu tá deitado no mijo Caralho Sai da cama E pessoal, continuo aqui por vocês Caçando a minha irmã chatinha E pedir culpa dela E o vídeo vai acabar muito aqui Então se inscreve no canal, ativa o sininho E dá o tapão nesse gostei Então fui, galerinha Só espero aqui Então fui